Bom, tô lá com o meu Max e quero trazer um arquivo aí de fora, né? Quero trazer um arquivo lá de SketchUp que eu já modelei, já aprendi lá na minha modelagem intridimensional, mexi no SketchUp e agora eu queria trazer aqui e começar a brincar, melhorar a renderização, trabalhar com materiais e tal. Bom, qualquer coisa que a gente quer trazer pro nosso arquivo do Max de fora, de um outro software, a gente vai vir aqui em File, Import, tá? E aqui eu vou ter algumas alternativas, se eu vou importar, se eu vou dar merge, se eu vou substituir, se eu vou fazer um link, tá? Então o que é cada uma dessas coisas? Bom, a gente tem, importar é trazer mesmo, tornar nativo do Max a partir daquele momento. Merge é um comando que a gente utiliza pro Max, então eu quero trazer dois arquivos do Max e eu quero juntar em um. Eu vou usar merge. O Replace é pra eu substituir as geometrias que eu tenho numa cena por outra. Então, eu vou pegar, por exemplo, já fiz toda a configuração de iluminação, já tem um conjunto de materiais lá, mas aí eu mudei um monte de coisa no meu projeto, ele tá no mesmo local, eu pensei assim, pô, podia utilizar tudo que tá pronto e eu só vou substituir as geometrias, né? Aí é o Replace, tá? O Link Revit, Link FBX e o Link AutoCAD, ele linka, ele vincula um arquivo, mas ele não torna nativo do Max. Então ele tá sempre se referenciando àquele outro arquivo e o que acontece é que se eu mudar aquele arquivo, eu posso atualizar o meu vínculo e ele corrige as mudanças da geometria que houve, tá bom? Então vamos lá uma vez, vamos ver todos na ordem, começar com a importação, a gente vai importar então, já deixei os arquivos que veio pra vocês estão aqui, tá? Então eu deixei esse Ando aqui, que é uma casa do Tadawando, feita no SketchUp. Eu posso vir aqui, cliquei no modelo que eu quero trazer e vou dar Open, ok? E ele vai me dar essa interfacezinha aqui que tem algumas opções aqui pra eu clicar, né? Uma opção é extrair as texturas que vem nesse arquivo, né? Que nem eu tentei passar pra vocês a Casa Barcelona lá, pra vocês, e veio sem texturas, né? E depois eu passei o modelo do SketchUp e vocês conseguiram ver com as texturas. Porque o SketchUp ele tá com aqueles JPEGs imbuídos no arquivo. E aí ele vai jogar essas imagens, né? No meu caso aqui, pra Scene Assets Imagens, ok? Aí as opções dos objetos aqui, se eu vou trazer a geometria que tá oculta, ou se eu vou ignorar elas. Se eu vou trazer, separar todos os objetos pelas camadas, ou eu vou ignorar as camadas, né? Se eu tirar isso aqui. Se eu vou trazer as câmeras e se eu vou trazer o Daylight System. Aí não, eu pessoalmente, não acredito que exista um certo ou errado, tá? Tem gente que fala assim, simplesmente, não traga as câmeras e o Daylight System. Não é necessariamente ruim. Por quê? Eu posso já ter feito uma câmera no SketchUp e eu quero usar a mesma câmera. Eu posso já ter selecionado dia, hora, a localização, tudo no SketchUp e eu quero trazer essa configuração. Então eu posso trazer. O que que depende dessas coisas? Depende se eu já configurei isso aí no SketchUp ou não. E se o arquivo é de uma origem conhecida ou não. Se eu mesmo que trabalhei, sei que trabalhei, vai deixar ligado câmera e Daylight System. Porque daí eu já tenho, já brinquei com isso, eu já configurei, já gastei tempo. Não tem necessidade de gastar de novo esse tempo, tá? A gente já sabe configurar as coisas que der. Qualquer configuração que vier diferente do esperado, a gente vai aprender a mexer nela, tá? Então eu vou selecionar tudo aqui e vou importar uma vez, ver o que que acontece com esse modelo. Aí, bom, eu pedi pra ele importar o Daylight System. Que nem, da mesma forma, né? Quando eu crio um Daylight System aqui, ele tá me dizendo, olha, você criou um sistema de iluminação diurna que precisa de um controle de exposição. Você gostaria que eu ajustasse o seu controle de exposição pra um valor de 15? Ou seja, estou trabalhando com luz fotométrica. Se você não trabalhar com controle de exposição, vai ficar tudo muito estourado. Posso fazer isso pra você? Faz, por favor. Sim. Aí, no momento que eu cliquei, ele me dá outro aviso. Olha, tá criando um céu do Mental Ray. Eu posso colocar isso aqui no seu ambiente? Como fundo do seu ambiente? Sim. E aí ele faz essas configurações pra mim. Olha o solzinho que a gente criou no nosso sistema de iluminação, tá ali, né? Se eu for ali em Motion, eu consigo ajustar dia, mês, hora, localização, né? Get location, posso selecionar localização, posso ajustar a rotação do norte, posso configurar qualquer coisa. Que nem a gente fez quando a gente criou o sistema de iluminação diurna. Tudo bem? Só que eu já importei isso. Ele gerou a partir daquela configuração que eu fiz no SketchUp. Se eu já tinha escolhido o que é na minha cena, se eu vier aqui na câmera, né? Câmera 13. Se eu já tinha escolhido pro sol bater na parede aqui e dar tudo certo, né? Ficar bonitinho. Não tem por que eu descartar isso aí. Eu já peço pra ele importar com essa configuração, tá? As câmeras que foram criadas estão lá, então ele trouxe as câmeras. Quando eu aperto aqui C de câmera, ele me dá todas as cenas que eu tinha criado. Então eu tenho várias opções de câmera aqui, porque são as cenas que eu... Deixa eu ampliar isso aqui. São as cenas que eu criei no SketchUp antes de importar esse arquivo, né? Então eu posso utilizar isso em meu favor. Eu vou lá no SketchUp, preparo meu arquivo e depois trago pra cá, ok? O que eu queria que vocês notassem? Bom, vou apertar a tecla 8. A tecla 8 me mostra o meu ambiente, né? Como eu importei um céu físico e aceitei, ele botou já lá que o Mental Ray Fiscal Sky foi pro meu Environment Map, né? Ele ajustou aqui o controle de exposição, então ele tá usando aqui, ó, Physical Camera Exposure Control e ele botou ali, ó, Use Physical Camera Control if Available, né? E botou o Global Exposure pra 15. Em princípio ele deve ter regulado. Não quer dizer que tá 100% correto, mas a gente já sabe que tá usando o controle de exposição e que eu posso ajustar ali, tá? Quero ajustar a configuração do meu sol, depois que eu trouxe o meu arquivo. Mesma coisa quando a gente criou o sistema. Clico no solzinho, em Motion, eu posso ajustar a localização, rotacionar o norte, ajustar mês, dia pra deixar ele mais inclinado ou mais apino e posso renderizar isso aqui se eu quiser, tá? Então eu posso mudar aqui, ele veio com Art Render por algum motivo, mas eu vou botar o Mental Ray. Em princípio eu deveria conseguir renderizar sem problema algum. Então a câmera que eu trouxe, né, que eu tava lá trabalhando no SketchUp, eu reaproveitei ela, então não preciso ficar pensando em fazer isso agora. E o meu sistema de iluminação também, o que foi trazido lá do SketchUp, tá? Então eu tenho a opção de realmente trazer tudo, trazer câmera, trazer sistema de iluminação, além da geometria e aproveitar isso, tá? Então eu poderia gerar imagens desse tipo e a partir daqui sim, aplicar material, configurar iluminação artificial, incluir outros blocos que eu tenha, né? bloco do Evermotion, que tem uma qualidade muito melhor do que do SketchUp, então eu poderia ter, configurar minha cena aqui dentro, ok? Tá. E se eu não quiser trazer isso, como é que vem o arquivo? Vou resetar aqui, né? Reset, ele vai abandonar todas as mudanças, não vou salvar porque não tem necessidade. Tá me confirmando uma última vez, ó, você vai abandonar tudo que você já fez, você tem certeza? E aí ele zerou o meu arquivo. E eu vou importar novamente, então, o mesmo arquivo sem o sistema, né? Peguei lá um ando, e aí eu vou tirar câmera e daylight system. Tô só trazendo as geometrias, tá? As geometrias que não estão ocultas. Ele vai fazer o mesmo processo. A diferença é que ele me trouxe aqui a minha geometria, tá? E eu tenho ali, nos meus objetos, né? Eu consigo selecionar, ele vem separado pelas camadas que estavam criadas lá. Posso selecionar objetos específicos, né? Mas eu não tenho câmera. Se eu apertar C, nenhuma câmera foi selecionada. Ele ignorou aquelas lá. Se eu quiser alguma agora, eu preciso criar ela. Se eu apertar 8, né? Ele não tem nenhuma iluminação criada. Tem um lugar que a gente pode ver toda a lâmpada, toda a luz, toda a fonte luminosa que já foi criada na minha cena. Aqui em Edit... Desculpa. Tools Light Lister. Ele faz uma lista das lâmpadas, né? Da iluminação. Que por algum motivo, hoje, de novo, está saindo fora da minha tela. Aí eu poderia dar a partir daqui... Fazer... Eu já mostro o Light Lister de novo, tá? Fazer uma câmera aqui. Aí... Se eu pego uma câmera e crio ela aqui de topo, com o Target... Eu tenho que clicar, arrastar. E eu vou dar o Target, correto? A gente aprendeu isso aí. Mas eu posso também usar a Free. A Free, se eu clicar aqui na vista de topo, ela está olhando para baixo, notou? Eu estou olhando para o chão. É como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Então, para eu criar, utilizando a Free, é legal eu utilizar... É... Na vista lateral aqui, ó. Na vista que eu tenho alinhado com o que eu quero ver. Então, a vista lateral está vindo daqui para cá, né? Então, se eu botar aqui já no segundo andar, eu consigo simplesmente clicar e já botar ela em uma posição relativamente correta e ajustar essa câmera aqui, ó. Tá? E aí, selecionando a câmera, eu poderia, como a gente trabalhou com qualquer câmera, né? Eu ajustar o tipo de lente que eu estou utilizando para ele diminuir e aumentar o campo de visão. E aí, vai acabar me dando zoom, mais ou menos zoom. Ok? Então, isso é o que a gente precisa saber. Obviamente, se eu vier aqui e renderizar, independente do renderizador que eu tenho, essa luz que ele está simulando aqui, não é uma luz real. É a luz artificial padrão do Max que ele bota para qualquer lâmpada, né? Para qualquer cena, antes de eu inserir iluminação específica, tá? Vou cancelar aqui um segundo. E aí, eu poderia, novamente, criar um sistema de iluminação, né? Online System, Daylight, Sim. Bota lá, Sim. E aí, fazer toda a configuração para ele chegar, né? Aí, se eu botar 8, chegou na mesma configuração. Ele acabou de criar um céu físico, botou lá como background, ligou o meu controle de exposição, fez tudo do jeito que estava antes, quando eu importei já com o sistema de Daylight, tá? Se eu renderizar aqui, a gente botar o Mental Rain. Mas, olha, ele já mudou a iluminação, o sol está batendo em outro lugar. E ele chega no mesmo resultado, né, gente? Ele vai fazer essa renderização e aí ele está igual à primeira configuração que a gente importou tudo do sketch. Se está mais ou menos claro, mais ou menos adequado, aí vai depender da posição do sol, do multiplicador, tudo que a gente já aprendeu a mexer, né? Alguns erros possíveis quando a gente está importando, que é o motivo pelo qual algumas pessoas falam assim, não importe luzes, não importe sistema de luz, é se você não pretende trabalhar com luz fotométrica. Então, por exemplo, não quero trabalhar com luz fotométrica, vou fazer aquele método somente das luzes standard, que a gente aprendeu, né? Aí eu não vou querer realmente importar, porque eu vou botar um SkyDome lá e vou colocar uma luz direta, né? Um target direct para simular o sol. Aí essa luz aí vai acrescentar uma luz que eu não queria, tá? Mas, se eu for trabalhar com luz fotométrica, eu posso, sem problema algum, importar direto. Outras coisas é se esse céu não está, né? Às vezes a distribuição de luz não está do jeito que eu imaginava, é que talvez aqui esse céu não está como o Mental Ray Physical Sky, e ele não foi aplicado no ambiente. Aí a contribuição da iluminação não é da mesma forma, né? Mas isso tudo eu poderia configurar selecionando o meu sistema, e indo lá em modificador e verificar aqui se o meu sol e o meu céu estão em Mental Ray Sky e Mental Ray Sun, né? E a posição do sol eu posso ajustar aqui no motion.